E aí, meus amigos, eu sou o Horbit, bem-vindos a mais um vídeo do canal, cara. E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui, cara, nas pessoas falando e fazendo merda no TikTok, tá? Eu não uso muito TikTok, eu acho que é muito avançado pra mim, acho que eu tô ficando, velho, quem vê pensa, né? Mas, enfim, vamos parar de enrolação e vamos pra página aqui. Beleza, cá estamos, e lembrando, hein, meu, eu tô só vendo a página, tá? As coisas tá lá, não sou eu que tô falando, o que as pessoas tá falando ou fazendo merda, hein? Vem me atacar, não, beleza? Enfim, vamos descer aqui. Iria comer sal até ficar desse jeito, como assim? Ei, velho, posso tomar banho? Que vergonha, mano. Nossa, é... O que que eu vou falar de uma coisa dessa, cara? Vergonha, tô com vergonha alheia, sabe? Quando você fica aquela vergonha. Bom, vamos pro próximo. Como saber se tem um otaku na sua rua? Tá. Sasuke! Ah, isso é legal, deve ser amigo que é vizinho, né? Sei lá, amiga, na verdade, né? Dizem que carioca não consegue diferenciar a palavra isqueiro de isqueiro. Isqueiro de chiqueiro. Vamos lá. Isqueiro, chiqueiro. Isqueiro. Isqueiro, chiqueiro. Gente! Caraca, eles puxam muito... Vamos lá, que negócio de acender. Isqueiro. Galinha. Isqueiro. Ué, isso? Isqueiro, isqueiro. Isqueiro, chiqueiro. É isqueiro, chiqueiro. Muito bom. Isqueiro de chiqueiro da minha vida. Essa sou eu. Beleza, vai lá. Uma aula de empreendedorismo, hein? Tudo começou quando esse filho do manégua aqui me chamou no Insta, querendo que eu prostituísse meu pé. Eu não ia fazer isso. Só que aí eu pensei e falei, ah, não ganha uma dinheirinha extra, né? Quem não quer? Só pra mandar foto no pé, beleza. Eu perguntei, né? Quanto você me dá se eu mandar uma foto do meu? Aí ele perguntou quanto eu queria. Eu falei que eu queria 50 reais, né? Fui logo metendo a faca nas costas do cara, que eu sou nem besta. Se eu mandar o vídeo vale 50 ainda. Aí ele falou que era muito, que podia me dar 20 reais. Só que eu falei, 20 reais? Aqui eu falei, ó. Não, meu pé vale mais que isso. Queria... Meu pé vale mais que isso? O que que tá acontecendo, velho? Pensar aquele... Nossa, que pé lindo. Ele que vale mil reais esse pé. Aí eu falei que não queria os 20 reais. A gente negociando e ele fechou. Aceitou fechar nos 50 reais. Só que aí eu falei que ia esperar ele depositar, né? Porque eu não ia mandar foto do meu pé, como eu já falei, né? Porque eu não sou nem menino. E esse filho... Foda o pé, né? Não vai querendo me enganar. Tá, pra cima de mim? Por favor, né? Aí eu esperei, né? Ele manda a foto do comprovante que ele falou que ia mandar. Na hora que ele falou, eu falei. Desapô. Mandar. Na hora que ele falou, eu falei. Desapô. É sério mesmo? O cara vai me dar 50 reais pra ver meu pé. Calma que vocês vão ver o pé que ele pagou. Aí aqui, ele já tinha mandado foto do comprovante. Gente, eu mandei foto do pé que calma aí que vocês vão ter que insistir pra poder ver esse pé. E o dinheiro caiu na conta. Eita! Esses dois reais já tinha, né? Porque aqui é patroa falando. Gente, o dinheiro caiu real. Na hora eu fiquei tipo... Meu coração... Agora a melhor parte, o pé. Calma aí que eu vou mostrar direitinho. Gente, detalhe. Ele só visualizou. Nossa, velho. O cara pagou 50 reais pra ver esse pé. Ele devia ter pedido pelo menos um... Sim, gente. E esse é o meu pé. Puta merda, cara. É, cara. A vida real não é que nem as princesas da Disney, né, mano? Pô, muito bom, cara. Adorei. Dói, né? Às vezes, né? A consciência, né? Mas tá bom, né? Deve ter quem goste. Eu não quero crianças me seguindo. Eu quero o taquinho de gados que me deem presentinhos e que eu possa chamar de sepai. Nipo, 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 nipo. Oní, tchau. Esse é meu oní, tchau. Ai, ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Canta essa música. Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes. Eu vou chupar a tua boceta e te deixar ofegante. Eu vou apagar a luz, você vai tá suada. Eu vou cair de boca nessa... Essa não tá me esperando não, hein, mano. Caraca. Moço, esse óculos aqui é pra você. Pra mim? Pra você. Obrigado, é por você. Talvez você enxerga que eu sou o amor dessa vida. Eu sou viado. Show de bola, show de bola. Escolha o date de hoje. Menino ou menina? Menino. Cor da camisa listrada ou branca? Listrada. Preto, vermelho ou bucket? Vermelho. Dançarino ou baterista? Dançarino. Tênis ou chinelo? Chinelo. Olha só quem é o meninão, mano. Micão. O Lala, o menino. Esse moleque é demais, velho. O que é isso? Cobra? Ó, cobra, ó, cobra, hein. Não tá bem. Oxê. Nossa, eles não tinham visto, velho. Bem, quem goste, né? Tava no fluxo. Avistei um novinha no grau. Sabe o que ele quer. O que? O que que ela quer? Ele quer um carê. Que cuide bem de lê. E que trate e lê. Como cinderelo. Ai. É aquele pronome neutro, né? Pronome neutro. Gente, pra minha sanidade mental, eu vou parar com esse vídeo aqui de TikTok. Eu acho que já tá bom por hoje. Cada coisa esquisita, cara. Mas tem muita coisa boa e engraçada também, né? Mas enfim, meus amigos, espero que tenham gostado, tá? Não se esqueçam, cara. Se tiver página, canal, qualquer coisa que quer que eu reaja aqui, é só entrar em contato aí nos comentários do vídeo, tá? Ou pelo Instagram, via direct. E não se esqueçam também de enviar as histórias, tá? Lá no e-mail, horbitng, arroba gmail, ponto com. Ou também lá no Instagram, tá? Lembrando que é tudo no sigilo, tá? Nunca vou falar nome nem nada, beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de dar uma olhada aí na descrição, tá? Que tá falando nos games, do Pé na Jaca, que é nosso podcast. Tem muitas outras coisas rolando por aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado, todo mundo que assistiu até aqui, tá? Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho